Se você não for embora, eu vou botar você a porta pra fora Não, não precisa disso, cara É melhor você sair Não, não quer saber onde tá a plástica Não, não, sai fora, ó, na minha casa não Minha casa não é na... Não, certo aí é Aqui Vou sair da minha casa Não Cadê? Ah, tá ali, né? Sai, não tem a porta Sai fora da minha casa Ô, ô, ô Ô, ô, você tá... E aí, seus zebrinhos, seus zebrinhos, beleza? E aí, galera Galera Marquei hoje Mandei mensagem pro Zeque Que eu ia tá passando aqui Mas eu não falei o assunto que... Eu falei... Não falei o assunto que eu ia tratar com ele Só falei que eu ia descer aqui Aí ele falou, não, beleza Vou tá em casa Desce aí E eu cheguei aqui na casa dele E o negócio é o seguinte, galera Eu perdi a praga pra ele E eu fui lá em casa buscar E eu entreguei na humildade Né? Que eu cumpri meu papel de homem E... Pelo eu ter devolvido a... 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 A bicicleta do Bolívia Bolívia foi e... E pôs ela em cheque Contra minha praca com o Zeque E ele foi e ganhou a... A praca minha de volta E... E no... No campo lá O Zeque falou que não tava com a praca Não sei se é desculpa Mas vamos ver aí Eu vim buscar a praca aí E vamos ver qual que vai ser aí Você vai devolver na maciota Vamos ver o que que vai ser aí Vou chamar Ô Zeque Beleza? Ô Zeque Ô Zeque Aqui Aqui ó Ai Meu Deus Ô Mandei mensagem Sei lá Falando que eu ia dar uma passada aí Beleza? E aí Beleza? Bom Pode entrar aí Bom? Tá vendo? Boa vez Ô Zeque Ô Vamos entrar? Não, não Vê só lá dentro Que fora lá Ah, por quê? Não, já fiz muito receber você aqui na minha casa Não, tá bom aqui Não, tá bom aqui Não, tá bom aqui Fala o que tem pra falar aqui fora Não precisa entrar lá dentro não Não, tá bom aqui na minha casa Não, tá bom aqui na minha casa Já era Não, não Pera aqui mano Se você vai sair por bem Você vai sair por mal Vou voltar o seu pra fora Se você não for embora Eu vou botar o seu a força pra fora Não, não Não precisa disso É melhor você sair Não, tá Não, não Não quer saber onde tá Pláxia Não, não Sai fora Ó, na minha casa Não 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 Sertei ela Aqui Não Vou sair da casa Não Cadê? Ah, tá ali Tá ali Não, não Sai fora Sai fora da minha casa Oh, oh, oh Sai fora Oh, oh Vai ser fora Oh, vem da praia lá Não Sai fora daqui Sai fora Não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora daqui Sai fora daqui Sai fora Fala 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 E aí Ou não Devo armágio Não vou Nossa Pera Não Não Sai fora daqui Não, vamos por uma condição Não, vamos Não, não vou sair daqui Não De boa Bateu Vai, vaza Não tem alguma coisa Não tem nada Vai embora Vai ajoelhar Vai ajoelhar Sai daqui Vaza na minha casa Não tem nada Aliás tem uma coisa assim Não Aquele retardado imbecil do osso pegou minha arma Eu só te devolvo a tua placa se te ajudar a recuperar minha arma com osso Senão eu não te devolvo não Não, demorou Senão eu não te devolvo Fechou? Não, devolvo Então o plato mostra Não, mas mostra que a placa tá pra você Pera aí Que que fez? Não vai pra lá da minha casa não Eu vou ajudar ele a pegar esse osso aí Não vai pro caramba Aqui ó Pastor FC Tá vendo? Posso trocar né? Sai fora Sai fora Sai fora Tá avisando? Sai fora Sai daqui da minha casa Sai fora Eu te mostrei a placa aí Você já sabe a condição Só vou te devolver pra você fazer isso Não, demorou Só vou te devolver pra você fazer isso Mas eu quero ele inteiro hein Bom, eu vou te dar ela inteiro Se ele tocar a minha Você vai ver Não pode então Não, vamos lá Tchau Tchau Ó Eu posso até ir junto com você atrás do osso Mas você tem que ir junto comigo Senão eu te devolvo Não, demorou É o meu trato Galera, vocês viram lá velho Tentei pegar a placa de volta aí na umidade Mas achei que ele ia devolver Mas Ele me Ou tem joei pra cima do cara lá Pra ver se eu devolvi a placa Mas Não tem condição O cara é muito humilde Vamos ver aí Ele me propôs De tá ajudando ele contra o osso aí Vamos ver se nós acha essa Essa arma aí Beleza? Pra mim ver se eu tenho a minha placa de volta Vamos ver aí Não vai ser fácil Mas É nóis Tchau 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 Tchau